Você já se imaginou participando de algo grandioso? Um game que mudaria a história. Mais do que isso, se tornaria o maior jogo de tiro em primeira pessoa de todos os tempos. E no vídeo de hoje nós vamos fazer isso. Vamos acompanhar juntos como que foi toda a trajetória para a criação do game. Como se a gente estivesse participando também. E vamos ver que Doom é muito maior que John Carmack e John Romero. Existiram muitas outras pessoas e situações que foram trilhando o caminho até o jogo ficar pronto. E nós vamos saber de tudo isso com detalhes. Como que foi a criação e desenvolvimento de Doom. O maior FPS da história dos games. E vai ser agora. Então. Bora. A importância de Doom na indústria dos jogos eletrônicos. A brutalidade e insanidade de Doom não apenas definiu os conceitos básicos dos FPS. Como apresentou ao público uma nova dinâmica de linguagem e jogabilidade. Além de inserir todo o gore e sanguinolência sem a menor cerimônia. Mas antes do lendário estúdio ID Software. Lançar este. Que seria um dos mais importantes jogos de todos os tempos. Criaram outras experiências parecidas. Como é o caso da franquia Wolfenstein. Ou melhor. De Wolfenstein 3D. Que saiu em 1992. E foi inspirado em Castle Wolfenstein. Clássico de 1981. Primeiro jogo a trazer vozes digitalizadas. E ser um dos maiores criadores da mecânica stealth. Tendo ainda a possibilidade de atirar nos inimigos. Wolfenstein 3D. Pegou então esses conceitos. E os colocava numa experiência tridimensional. Ou que pelo menos simulava isso. Onde o jogador assume o comando do espião aliado. William Blaskovics. Em plena segunda guerra mundial. Com o objetivo de escapar de uma prisão nazista. Localizada exatamente no castelo Wolfenstein. Seguindo uma série de missões para isso. Um ano antes. O jovem e talentoso programador de Wolfenstein 3D. John Carmack. Que também era um dos fundadores da ID Software. Fez experiências com um motor gráfico de pseudo jogos 3D. Restringindo a gameplay e a razão de aspecto. Para um único plano. Através do protótipo. Catacumb 3D. E assim a ID Software. Decidiu mudar o foco das suas produções. Para um viés mais violento. Outro também criativo programador do estúdio. John Romero sugeriu fazer um remake de Castel Wolfenstein. Em cima do formato criado por Carmack. Implantando muita ação. Wolfenstein 3D foi um sucesso. E vendeu mais de 200 mil cópias até o final de 1993. Sendo muitas vezes referido. Como o avô dos jogos de tiro em primeira pessoa. Por estabelecer a tipicação frenética. E demais mecânicas empregadas no estilo. O que ajudou muito na popularidade do gênero. E imediatamente após o seu lançamento. A maioria da equipe começou a trabalhar numa série de novos episódios de Offenstein 3D. Chamado de Spear of Destiny. Também lançado em 1992. O título era uma continuação oficial de Offenstein 3D. Embora a história se passasse antes do primeiro. O game usou o mesmo motor gráfico do jogo original. John Carmack ficou de fora. E se concentrou na pesquisa de tecnologia. Para o próximo trabalho da ID Software. Entre maio e setembro de 1992. Carmack criou vários mecanismos experimentais. Para uma nova engine. Antes de trabalhar na futura versão melhorada de Offenstein. Esse mesmo motor gráfico. Foi licenciado para Raven Software. Uma soft house em ascensão na época. Que usou no jogo Shadowcaster. De 1993. Game que possuía o mesmo estilo de Offenstein 3D. Porém uma pegada mais tranquila de aventura. Essa nova engine. Apresentava melhorias significativas. Como pisos inclinados. Texturas por todo o cenário. E desfoque na visão a longa distância. Por outro lado. O motor trazia um resultado mais lento. Do que aquele visto em Offenstein. Como tudo começou. Após o lançamento de Spare of Destiny. E a conclusão do mecanismo testado em Shadowcaster. A ID Software pensava qual seria o seu próximo game. Eles queriam criar outro jogo 3D. Usando o novo motor criado por Carmack. Mas algo diferente de Offenstein. O designer chefe da empresa. Tom Hall. Era o mais estressado quanto a isso. E pressionou a equipe. Para fazer outro jogo da série Commander King. Antiga IP de plataforma da casa. Que já tinha até alguns episódios publicados. E que foi completamente abandonada. Por causa do jogo Offenstein 3D. Apesar de Carmack. Ter se mostrado interessado com a ideia. O resto da equipe não queria voltar para aquele jogo de jeito nenhum. O grupo de maneira geral. Reparou que o estilo de plataforma. Não funcionaria nesses motores 3D. Principalmente depois do sucesso de Offenstein 3D. Onde viram que tinha muita gente que queria mais jogos desse tipo. Além disso outros dois cofundadores da ID Software. Não estavam interessados em fazer Commander King. O caso de John Romero. Que achava aquilo entre aspas bonitinho demais para ele. E o artista principal do estúdio. Adrian Carmack. Que preferia criar cenários mais obscuros. Do que aqueles vistos no jogo. John Carmack também perdeu interesse no game. E decidiu criar o seu próprio conceito. Um jogo que utilizasse armas tecnológicas para lutar contra demônios. Inspirado nas campanhas do RPG de mesa. Dungeons and Dragons. Jogado muito pela equipe. Combinado ao estilo de filmes. Como Uma Noite Alucinante 2. De 1987. E Aliens O Resgate. De 1986. A obra originalmente. Tinha um título provisório. Green and Pissed. Que também era o nome de um conceito de Tom Hall. Que havia proposto antes de Offenstein. Mas Carmack rapidamente. Deu a obra um nome tirado de uma trilha de um diálogo do filme. A Cor do Dinheiro. De 1986. Que trazia Tom Cruise. Como um jogador de sinuca. Que é desafiado por um sujeito bem arrogante. Este que aponta para o estojo aveludado de Cruise. E pergunta. O que você tem aí? Aqui? Questiona Cruise. Acariciando lentamente o seu estojo. Antes de abri-lo para revelar um taco de sinuca bem decorado. Sorte. Ele respondeu. Pelo menos na versão nacional dublada. Pois na original em inglês. A resposta do personagem de Tom Cruise. É Doom. Após isso o personagem de Cruise. Massacra o desafiante no jogo. Habemos Doom. O grupo então decidiu que Doom. Seria o nome mais marcante. E a produção começou em novembro de 1992. A equipe de desenvolvimento inicial. Era composta por cinco pessoas. Tendo como núcleo central. As mentes insanas e criativas. Dos programadores. John Carmack. E John Romero. Os artistas. Adrian Carmack. Kevin Claude. E o designer chefe. Tom Hall. Eles decidiram mudar de escritório. E foram para um prédio escuro. Que chamaram de suíte 666. E se inspiraram nos ruídos. Vindo do consultório do dentista. Que trabalhava ao lado. O time também cortou laços. Com a Pogui Software. Que lhes deu um adiantamento inicial. Para a criação daquele jogo. Que eles não queriam mais fazer. Commander King. E publicava seus jogos. Através do modelo Shareware. Onde você disponibiliza. Uma versão gratuita do jogo. E o cliente só paga. Pela versão completa. Embora tivessem um bom relacionamento. Pessoal. Com o proprietário da Soft House. Que era simplesmente Scott Miller. O cara que criou o formato Shareware. Sentiam que estava superando a empresa parceira. Kevin Claude. Que estava envolvido nas negociações comerciais com a ID Software. Pressionou a companhia. Para assumir a responsabilidade de publicação de Doom. Mas depois de investigar. E descobrir que a Pogui. Era incapaz de lidar com o volume de clientes. Que compraram seus jogos. Ele convenceu os outros membros. De que o aumento da receita de vendas. Compensaria os problemas de lidar com suas próprias publicações. As duas empresas se separaram amigavelmente. E Doom foi publicado pela mesma ID Software. Logo no início do desenvolvimento de Doom. Começaram a surgir alguns rachas na equipe. Tom Hall. Que apesar de querer desenvolver um jogo diferente. Continuava sendo o designer principal. E diretor criativo da ID Software. Ele não queria que Doom tivesse a mesma falta de história. Vista em Offenstein 3D. Então no final de novembro. Hall entregou um documento de design. Que ele chamou da Bíblia de Doom. Ele escrevia o enredo. O background da trama. E as principais metas de design do projeto. As suas ideias. Traziam um conceito de terror e ficção científica. Em que cientistas na lua. Abrem um portal. De onde emergem criaturas alienígenas. E ao longo da série de fases. O jogador descobre que os alienígenas. São na verdade demônios. Esse inferno infectaria todo o level design do game. Conforme o jogador avançasse. E a atmosfera se tornaria cada vez mais obscura. E assustadora. Embora John Romero no começo tenha curtido a ideia. John Carmack detestou. Tanto que descartou completamente. Afirmando que a história do jogo. Deveria ser como a história de um filme pornô. Espera-se que ela esteja lá. Mas no final das contas. Não importa. A dupla mais surtada da história dos videogames. Apenas por essas atitudes. Temos um exemplo claro. De como eram as personalidades. De John Carmack e John Romero. Carmack sempre foi considerado um gênio da programação. Excêntrico. E muito a frente. E intelecto. Dos seus companheiros de trabalho. Conseguindo criar verdadeiros milagres tecnológicos. Capaz de construir cenários gigantescos em 3D. E desenvolver ideias revolucionárias. Que até hoje são utilizadas. Já Romero. Mesmo sendo um bom programador. E executando com sucesso o que pretendia. Não estava a altura de Carmack. Longe de ter o mesmo conhecimento. Mas era um roqueiro. Que tinha as ideias mais inventivas. Que alguém poderia ter naquele momento. Fazendo as criações de Carmack. Parecerem incríveis. Não só para ele. Mas também para o público em geral. Quer um exemplo? Imagine que John Romero era o coração. E arte de Doom. Enquanto John Carmack. Era a mente por trás de todo o aparato técnico. Era exatamente coração versus mente. Os inimigos e suas movimentações. A idealização das fases. A lógica dos cenários. A enorme quantidade de armas e poderes. Tudo isso saia da mente de Romero. Enquanto Carmack. Colocava toda a sua maluquice em prática. Da forma mais precisa e imaginativa possível. Essa diferença esteve presente durante o jogo inteiro. Então era possível que Doom. Sempre trouxesse essa junção de coisas distintas. A ponto de misturar conceitos tecnológicos. Com a invasão de demônios que vieram do espaço. Batendo de frente com o próprio chefe. Voltando para a ideia de Tom Hall. Em vez de pensar numa história mais aprofundada. John Carmack. Queria se concentrar em suas inovações tecnológicas. Criando arenas frenéticas e contínuas. Abandonando o conceito episódico de Offenstein 3D. Hall não gostou da ideia. Mas dessa vez. Romero ficou do lado de Carmack. E mesmo que John Carmack. Fosse o principal programador. E não um designer criativo. Ou seja. O lado quase que braçal. Ele estava sendo visto na empresa. Como a mais importante fonte de ideias. Tanto que a equipe só considerava as opiniões de Carmack. Como algo amplamente seguro. Tom Hall passou semanas. Replanejando a tal bíblia de Doom. Trabalhando em cima das ideias tecnológicas de Carmack. Enquanto o resto da equipe. Planejava como poderiam implementá-las. Sua visão ajustada para o enredo. Fez com que o protagonista. Fosse inserido em uma grande base militar. Em um planeta alienígena. Chamado Teitenga. No início do jogo. Enquanto o soldado Buddy. Jogava cartas com seus companheiros. Os cientistas da base. Acidentalmente abrem um portal para o inferno. Da qual os demônios conseguiam passar. Matando assim a tropa inteira. Menos Buddy. Hall imaginou uma estrutura de seis episódios. Com um enredo envolvendo uma viagem de volta ao inferno. Que seria acessado pelo portal que os demônios passaram. O nome Buddy. Foi tirado de um personagem criado por Hall. Enquanto jogava uma campanha de Dungeons and Dragons. Comandada pelo próprio John Carmack. Hall foi novamente forçado a retrabalhar com a bíblia de Doom. Deixando que John Carmack e o resto da equipe. Decidirem o que era capaz de criar em um mundo. Único e contínuo. Com as limitações de hardware da época. E isso era o que contradizia muito com o conceito criado por Tom Hall. Mesmo depois de uma nova revisão. A bíblia de Doom foi rejeitada novamente. Pois Romero queria um jogo ainda mais brutal e rápido. O que não deixava espaço para um enredo que Tom Hall estava criando. Além disso a equipe não via necessidade de criar uma história para cada coisa no jogo. Já que não haviam feito nada parecido nos jogos anteriores. Dessa forma então bíblia de Doom foi descartada completamente. Várias ideias é claro foram mantidas. Incluindo começar em uma base militar. Bem como alguns locais, itens e monstros. Mas a história foi abandonada por completo. A maior parte do design foi removida. Pois a equipe sentiu que aquilo enfatizava o realismo. Em vez de apostar numa jogabilidade divertida. Alguns elementos como armas, um sistema central de mapas e monotrilhos. Aparecem posteriormente em Doom. Ou em outras produções da ID Software. O trabalho contínuo. E uma demonstração foi mostrada na Computer Gaming World. No início de 1993. Que ficou entusiasmadíssima. John Carmack e John Romero no entanto. Não gostaram do level design da base militar de Hall. Romero achou que embora Carmack tivesse pedido originalmente níveis realistas. Por fazerem o motor funcionar rapidamente. Os designs das fases criados por Hall. Não eram inspiradores. Romero sentiu que tudo aquilo era quadradão demais. E muito parecido com o Wolfenstein 3D. E não demonstrava o que a engine podia fazer. E assim John Romero começou a criar seus próprios cenários. Sempre mais abstratos. Começando por uma escada curva. Dando em uma grande área aberta. Que se tornou o segundo nível na versão final do jogo. E que a equipe inteira aprovou. E que achou melhor do que o Hall estava fazendo. O inevitável aconteceu. Obviamente Tom Hall ficou muito chateado com a recepção da equipe. Principalmente ao perceber que não tinha mais nenhuma influência. Mesmo ele sendo o designer principal do projeto. Romero alegou depois. Que Hall não havia entendido o conceito de Doom. Hall também estava incomodado com as várias brigas. Que tinha com John Carmack. Para conseguir pôr em prática as suas melhorias de jogabilidade. Como inserir por exemplo inimigos voadores. Hall começou a passar menos tempo trabalhando no escritório. E em resposta a isso. Carmack propôs que ele fosse demitido da ID Software. Romero também sócio da empresa. Inicialmente achou aquilo um exagero. Pois significava que Hall não receberia nada em relação a Doom. Mas em julho. John Carmack e os outros funcionários da ID Software. Demitiram Hall. Que foi trabalhar na Apogi. Aquela antiga empresa parceira da ID Software. Tom Hall foi substituído em setembro. Dez semanas antes de Doom ser lançado. Pelo designer Sandy Peterson. Apesar das dúvidas sobre a sua formação religiosa. E a idade relativamente alta. 37 anos. Se comparado aos outros membros da equipe. Que tinham em média 20 anos. Sandy Peterson e John Romero. Projetaram o resto dos níveis para Doom. Com os objetivos diferentes. A equipe sentiu que os designers de Peterson. Eram tecnicamente mais variados. Enquanto os de Romero. Eram esteticamente mais interessantes. A primeira fase feita por Romero. Foi a última criada. Com o objetivo de mostrar os novos elementos. Do motor gráfico da ID Software. A tela final de cada nível. Como em Offenstein 3D. Exibia o tempo ideal para ser terminada. Algo definido pelo próprio Romero. No final de 1993. Depois que o modo multiplayer foi codificado. A equipe de desenvolvimento. Começou a jogar partidas para 4 jogadores. O que Romero chamou de Deathmatch. Ele propôs adicionar o modo multiplayer cooperativo também. Segundo o próprio Romero. O tal Deathmatch. Foi inspirado nos jogos de luta. A equipe frequentemente jogava Street Fighter 2. Fatal Fury. E Art of Fighting. Durante os intervalos. Enquanto desenvolvia regras. Elaboradas em meio a todo papo furado. E quebra de móveis ou equipamentos. E claro. Ao som de muito rock. O conturbado lançamento de Doom. Como a ID Software planejava publicar Doom por conta própria. Assim que o jogo se aproximava da conclusão. Eles tiveram que configurar os sistemas para vendê-lo. Jay Wilbur. Que havia sido nomeado CEO. E o único membro da equipe de negócios. Planejou o marketing e a distribuição de Doom. Ele sentiu que a imprensa estava desinteressada. E como a ID Software ganharia mais dinheiro com as cópias vendidas diretamente aos clientes. Decidiu alavancar o mercado de shareware. Tanto quanto fosse possível. Em vez de pagar por anúncios. Numa revista qualquer. Ele então procurou diretamente os varejistas de software. Oferecendo-lhes cópias do primeiro episódio de Doom gratuitamente. Permitindo que cobrassem qualquer preço por ele. A fim de estimular o interesse do cliente em ter o jogo completo. Que seria vendido mais caro. Em dezembro de 1993. A equipe trabalhava sem parar. Com funcionários dormindo no escritório. O programador Dave Taylor. Que entrou na mesma época de Peterson. Afirmou que o trabalho tinha deixado ele com ansiedade. Que chegou a desmaiar devido a tanta cobrança. Esse relato de Taylor resume toda a ópera. Abre aspas. Eu comecei a receber ligações de pessoas interessadas no jogo. Ou zangadas por ele não ter cumprido a data de lançamento planejada. Que era o terceiro semestre de 1993. Já que a empolgação do jogo estava crescendo muito. A meia noite de uma sexta-feira. Em 10 de dezembro de 1993. Depois de trabalharem por 30 horas seguidas. A equipe finalmente lançou na internet. O dito primeiro episódio de Doom. Através de Shareware. Para todos os jogadores interessados. Compreendendo um total de 9 fases. Muitos usuários estavam conectados à primeira rede. Do qual a ID planejava fazer o upload do game. A Universidade de Wisconsin. Em Parkside. Que mesmo depois do administrador da rede. Aumentar o número de conexões. Não conseguia se conectar. Forçando a equipe. A expulsar todos os usuários. Que pudessem carregar o jogo. Quando o upload terminou. 30 minutos depois. 10 mil pessoas. Tentaram baixá-lo ao mesmo tempo. Travando a rede da universidade. Em poucas horas. Redes de outras universidades. Estavam banindo o modo multiplayer de Doom. Enquanto uma enxurrada de jogadores. Sobrecarregava seus sistemas. E durante dois anos. Esse primeiro episódio. Foi jogado por cerca de 15 a 20 milhões de pessoas. Para ter acesso ao jogo completo. Com mais dois episódios. Era necessário comprá-los pelos correios. Uma versão atualizada. Com episódios adicionais. E níveis mais difíceis. Chamado de Ultimate Doom. Foi lançada em 1995. E vendida no varejo. Como o mundo recebeu Doom. A respeito da recepção da imprensa. Em 1995. A revista Next Generation. Informou que Doom. Era o jogo de PC mais falado de todos os tempos. E por um bom motivo. Rodando em uma máquina 486. Doom elevou os gráficos dos computadores. A um nível totalmente novo. De velocidade. Realismo. E detalhe. E forneceu um grande grau de imersão. Genuinamente assustador. No universo apresentado. Já em 1996. A Computer Gamer World. Colocou Doom. Como o quinto melhor jogo. De todos os tempos. E o terceiro jogo. Mais inovador. Criado. Em 1998. A PC Gamer. Declarou que Doom. Era provavelmente. O jogo mais imitado. De todos os tempos. Dando continuidade. Ao que Wolfenstein 3D. Começou. E elevando o novo gênero. De FPS em 3D. Ao status de Blockbuster. Doom inclusive. Foi ganhando mais respeito. Ao longo dos anos. Em 2001. Foi eleito o jogo número 1. De todos os tempos. Em uma enquete. Conduzida pela GameSpy. Entre mais de 100 desenvolvedores. De jogos. E jornalistas. Em 2003. A IGN. Classificou Doom. Como o 44º. Melhor jogo. De todos os tempos. E também o chamou. De jogo revolucionário. De 1993. Onde um jornalista acrescentou. Seu arsenal de armas. Poderoso. O nível intenso. De sangue. E o equilíbrio. Perfeito. Entre ação. E exploração. Repleto de adrenalina. Manteve este jogador. Fascinado por anos. A PC Gamer. Proclamou Doom. O jogo mais influente. De todos os tempos. Em sua edição de aniversário. De 10 anos. Em abril de 2004. Em 2012. A respeitada revista Time. Nomeou Doom. Como um dos 100 maiores jogos. De todos os tempos. Pois ele estabeleceu. A ideia visual. Dos jogos de tiro posteriores. Com a mesma certeza. Que a Xerox. Estabeleceu as regras. Do desktop virtual. Acrescentando. Seu impacto. Também teve muita sensibilidade. No terror. E conhecimento. Dos seus designers. Principalmente. John Romero. Que mostrou. Uma total. E bem-vinda. Falta de noção. Ao inserir. Sangue em demasia. E toda a iconografia. Satânica. Sim. Esse é o melhor charme de Doom. Vamos falar a verdade. Diversos jogos. Foram feitos. A partir do motor gráfico. De Doom. Chamado de Doom Engine. Dentre eles. Podemos citar. Os clássicos. Heddy Tick. De 1994. Um FPS. Que se passa na idade média. E sua sequência. Hexen. De 1995. E também o criativo. Strife. De 1996. Que mistura. RPG. E FPS. Após o sucesso. Desses Doom clones. A engine. Foi liberada. Publicamente. Por seus criadores. Isso de forma. Gratuita. Com isso. Seu código aberto. Possibilitou. Diversas criações. Não oficiais. Que expandiram. Elementos do jogo. Surgindo inclusive. Até novas engines. Sendo algumas. Compatíveis. Com o Windows XP. E seus sucessores. E outras. Com atualizações. Nos gráficos. Que incluem. Modelagem em 3D. Ports. Para efeitos especiais. Etc. Fora do universo. Dos jogos. Da qual ganhou. Mais sequências. E spin-offs. Alguns livros. Foram publicados. Em diversos volumes. Contando histórias. Fictícias. Sobre o jogo. Que foram aprovadas. Pelos seus criadores. E vendidas. Oficialmente. Uma curta história. Em quadrinhos. Não oficial. Também foi criada. Além da adaptação. Cinematográfica. Que saiu em 2005. Estrelada pelo ator. The Rock. Desde 2016. A franquia. Foi reformulada. Com um jogo incrível. Chamado. Apenas de Doom. Que segue o espírito. Do original. E traz o dinamismo. Da nova geração. Bem como sua sequência. Doom Eternal. Que saiu em 2020. Ou seja. Doom é uma obra eterna. Que nunca vai morrer. No universo dos games. Por quase ser idolatrada. Pelos fãs. Vida longa. A Doom. A primeira vez. Que eu vi Doom. Foi num 286. E eu vou falar pra você. Foi uma revolução. Pra mim. Queria jogar. De qualquer jeito. Aquele game. E ele era sangrento. Apesar da gente. Não atirar em seres humanos. E eu me identifico. Muito com a história. De Doom. Porque a primeira vez. Que eu joguei. Foi exatamente. Em computadores. Lá do colégio. Que eu estudava. E a gente meio que tinha que jogar na surdina. Se descobrisse. Que a gente não estava fazendo trabalhos. E sim jogando. Aí a gente ia ser dispensado. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Doom? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. John Carmack e John Romero. Os criadores de Doom. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto fotos de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de conteúdo inédito. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.